Música 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 Pera ai, pera ai, pera Pera ai, pera, 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 pera Vai ser solado Caralho Isso é crise Caralho Caralho Que p**** de GG, moleque O Lissina joga fight Olha esse cara de você doido Morri, morri, morri No Lugino Chase Bruiiiiiii Música 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 Olá Brunzettes, aqui estou eu Pra contar pra vocês como foi o dia 1 da volta Do nosso querido ceder oido Que já começou com o revolta querendo entrar Pra nossa família Boa tarde Kits, boa tarde Mairinho, boa tarde ai pra mãe do chat Olá casada E a Riot, sempre pensando na inclusão Trouxe uma intérprete de libras pra transmissão Uma pena, é que a câmera tava travando tanto Que parecia mais, que ela tava fazendo um jutsu Música Já em Laude vs Fúria O Tai, estava em sua primeira partida De volta a Django, e foi recebido Com essa linda mensagem, de boas vindas No pirates, o tai pode rodar Ai 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 meu amigo E ai Olha o aquaporta Que que esses caras fizeram comigo No top, o Hobbs mostrou que os anos se passam Mas ele continua o mesmo Só recuo ali Por que eles não tinham noção 100% de otra o Tai Mas ele usou o air pra cima Ih rapaz, o R tuition agora querido, protocolo Solado No bote, o Envy estava armando uma Pra cima do Dudes Que mostrou que seu reflexo de dançarino de Tik Tok Está em dia Ai, ai, ai Que beleza Fala dele, fala dele Fala dele, meu amigo E o Dudão Riot, isso não pegou em mim, cara Vocês estão loucos com esse hitbox No dragão, o robô achou o espaço perfeito Pra chegar com seu TV No meio do time adversário Quanto que a luta pode estourar em qualquer momento A alma vai ser infernal A gente já vê agora a pressão Porque chegou, robô Vai, seus otários Até por na frente de vocês mesmo Vocês acham que eu ligo? No top, o FNB nem precisou de seus capangas Pra fazer isso aí com o time Foi pra cima Agora FNB Já gasta o flash Vem pra baixo da torre Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Em seguida, a Superfura fez de tudo Pra ficar com o barão E acabou esquecendo De como ia fazer Pra ganhar a luta Como é que vai ficar agora Essa tentativa de entrada O TIE pode roubar Será que o TIE brilha? Será que o TIE brilha? É garantido pelo Ranger Na fúria Tá com o barão nas mãos Aparecendo, vai continuando O UTA vai se estendendo Presta uma senhora O SOS que pode ser eliminado Chegou agora O TIE com o pacote Olha o dano que ele causa O UTA vai virar O Joe ganhou o outro Que iria agora Já ganhou o dia pela eliminação Já vem mais uma na sequência Já cai agora também o Nautos Pra garantir essa equidade Enquanto que o Ranger Vai embora Meu amigo Olha o dano Que o TIE encaixa O Ranger pode sair vivo Mas é pouquíssimo provável Ele agora garante o avanço Vem a tentativa de perseguição Mas que pacotão, hein Dinos Que pacotão ali No barão seguinte A fúria podia ter só deixado Pra Laude Mas foram lá Pra garantir Que iam perder mais luta Vai tentar entrar Será que o Ranger rouba? Opa A situação é complicada Olha o Ranger É garantido O barão pelo TIE Eliminação em cima do AVE A pressão ainda é boa Caiu o primeiro Caiu o segundo Vai desabando a equipe na fúria Só tá dando o Laude por enquanto A fúria tenta se defender Mas o jogo vai acabar Olha o FNB que pode ser eliminado Então pra mim agora o Ranger Vão tentando fazer um milagre Todo mundo na perseguição Pois ou vai dar A Laude vai amassando Vai fazendo a perseguição Nexus exposto E a avassaladora A Laude leva a vitória Cadê o Trindim? Cadê o Trindim? Agora em match shows Versus Flamengo Começamos com o Coreia da Miners Querendo já de cara Contaminar nosso servidor Com esse pique Teremos aqui o Trindamero Vai ser top Ah, esse é coreano safado, mano Dentro de jogo Enquanto o Maio Se preocupava com o jogo O Gruntas Trazia ensinamentos Sobre a vida Na selva Quem bate primeiro Geralmente ganha Na vida real Assim também No mid Vimos o quanto O pique de 30 Tem feito instantâneo Quando dá de cara Com o ABC Aquela segurada Eu tenho um pouquinho de medo Mais pra frente Sai, sai Me larga Na disputa pelo Barão O Flamengo Achou que era uma boa Focar a Leona E o resultado Foi esse aí O Flamengo Tá todo no Rio O time da Marias Vem com o flanco do Dorum Vamos ficar de olho O engagement foi feito O Roque já tomou muito dano Mas devolve demais O Flamengo Vai sendo obliterado 1 a 1 Eles vão caindo O time da Marias No reset E nos abates Vão garantindo as eliminações E limpa o Flamengo No top O Bounty Usava seu flash Pra assustar O time inimigo Todo mundo pra cima dele Ele ganha muito tempo Com esse clonômetro O Roque Vambora Vambora Na luta seguinte Tudo ocorria normalmente Até que o Tudis Decidiu brilhar Com sua Oriana Mas o Roque chega pra defesa Mais um bom ultimate Lamento Viu O dano do N Foi absurdo Foi imoral E garantiu Dois abates O Bounty Nova roda de choque Vai Tinta Tinta que eu gosto No fim A loja de sapatos Partiu pra luta E a partida Terminou assim Tá todo mundo na névoa O Asta tá num prejuízo gigantesco O igreja é feito Foi pra cima com tudo Já garantiu duas eliminações O time da Miners Vem com tudo Pra o Blinder Ah galera do Fla Mas não tem brincadeira É GG Vitória da Miners Agora em Kaboom versus INTZ Começamos com o Mikão Sofrendo com o gingado Do coreano Acabou voltando Eles não acreditaram Que o campo continuava por ali Vai sair o first blood aí E o escuro acaba voltando Vai estar se jogando Todo mundo por ali O Isa O campo adversário agora A situação se complica Ele vai tentar Tá satisbado Menor Já o Kiki Viu que ia dar ruim pra ele E teve que arrumar o jeito De levar a karma junto E consegue Garante um por um Por enquanto Suporte por caçador Kiki fica pra trás E não pode ser punido Vem mais na manga E a perseguição Tá me tirando Veio Filha da puta Você é um filha da puta No mid O Yank Nem estava com problema No mouse E mesmo assim Não conseguia clicar A se vira Que na rota do meio Também limpa a onda de mino Mas o engage Não acontece E ele foi Mano o cara Não deixa eu jogar Veio Na disputa do Barão O Mikão usou toda a sua experiência Para nos mostrar A hora certa Que um ADC Deve sair da luta Vem pra tentar fazer aquela entrada Com seu teammate E tem o Nunca Mova por ali também Você é um saco de bosta Mikão No fim Enquanto o Parang Fazia a INTZ de refém Dentro da própria base A loja de dispositivos De informática Aproveitava pra levar Sua primeira vitória Ó o Parang Tá lá na frente Olha o roubo de vida Que ele tem Que ele não tá nem aí Tá lá na cara Dos dois jogadores Da equipe da INTZ Essa LeBlanc Não é uma ameaça pra ele Enquanto isso O restante da sua equipe Tá levando a base A Kabum persiste Vem pra cima Pra meter o A pavor Em cima da INTZ Vitória Kabum Já em Densga vs Red Começamos com Minerva Que até queria ajudar Sua bot Leine Mas acabou perdendo O duelo contra a parede Do Ixara ou Aes Ajuda aqui fio Oh Ajuda aqui Zé Oh meu Deus Ajuda aqui Morreu No top O Ael Mostrava a velocidade Do combo fofo De um aposentado Pra Samira sabe Já tem a metade nela Olha mais Olha esse gordo Filho de uma No bot O Jojo fazia a play Com sua Hel Mas o Titã Chegava com seu flash Pra roubar a cena Aes já vem pro Ingage Ficou o Goku por ali Ele tenta se afastar Com a malquina Não consegue Que lindo Na luta seguinte O Hades Mostrou como um ADC coreano É capaz de fazer Total diferença Na hora das lutas Titã tirou Não tomou dano Engage é feito Arrega vem pra cima Titã Obrigado a sair Mas o Goku vai atrás dele Ganhou muito tempo Titã Brilhando por ali No dragão Tivemos mais uma luta Com a qualidade CBLOL De porradaria generalizada No dragão começa a ser feito Titã tomou muito dano Todo mundo voou Pra cima do Gigo Ele garante muito tempo Vai sendo perseguido Atordoado E eliminado O dragão saiu Ficou com o time da Red É alma pra eles Eles tentam se posicionar Lá atrás o Greftar Garante uma eliminação A luta continua O Red Tá na alma E acaba sendo eliminado O Greftar Se posiciona Lá vem ele A carne domina E o Titã também Consegue os abates E tá lá mais um Vai ser um Ace Pro time da Red E a Rensga Aparentemente Estava na frente Na partida Graças a uma pequena Ajudinha da Riot Por que o time Que tá na frente Em ouro Tá ganhando Recompensa de ouro Em torre Gente Isso é normal? Sério Riot Games Parabéns aí pra você No fim A Rensga Partiu pro GG Mas o Guigo Não estava muito Afim de deixar A primeira torre Já caiu O Nexus Vai ficar só com uma defesa Aí a Gilou Faz o engage De novo ele Toma muito dano De novo a Red Tem que recuar Enquanto a Rensga Vem avançando O Guigo O Nexus Tá pelado O Jojo Já foi eliminado O Guigo chega por aqui Ele mostra que tá forte Ele quer a briga Vai pra cima do Goku O Goku brilha Ganha pouco de tempo Ultimate da Yumi A Red vai limpando Conseguiu duas eliminações Lá vem o time da Red Pra tentar se recuperar Mas o dano em cima do Guigo É gigantesco O quê? Ele já tem o triple Ele quer o quadra Já garantiu mais um Olha o Penta É dele Penta Kill Do Guigo da Red Vem pra dar o GG Vitória da Red Após a partida O Titã explicou como foi A comunicação da Red Pra conseguir Vencer essa partida Falei o máximo O possível Pra gente Esperar o Guigo nascer E segurar Tanto é que quando a gente Foi pra frente Eu falei Mano Espera Jesus Cristo nascer Ele vai apertar Esse foi o CB Loido Da zoeira Falou com os Eds Até o próximo vídeo Com muito mais jogos Porém agora Durante muito tempo Falaram que o problema Do CB LoL Estava entre o monitor E a cadeira Mas agora A Riot Finalmente deu um jeito nisso Antes que a galera Foi Mano Tchau 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 Tchau